E aí pessoal, tudo bom? Mais uma peça minha pronta, pela honra e glória do Senhor. Essa passadeira de 1,60m por 50m de largura. Essa aqui vai lá pra Goiânia, em Goiás, minha cliente Nelcy, que vai enviar pra filha dela, Franciene, que mora nos Estados Unidos. Pra mim um motivo de muita honra e orgulho. Aí já tá tudo aqui no jeito, ó, cartinha que eu escrevo, carimbinho, né, as cores que eu usei, a caixinha que vai ser embalada pra chegar lá com muito amor e carinho. Passa já a sua encomenda, vamos aprender o fio conduzido. Deus abençoa muito e sempre. Aí, a peça saiu daqui, né, foi lá pra Goiânia. Vamos ver aí, se a cliente gostou ou não, se ficou satisfeita ou não. Fala aí Nelcy. Gente, olha que trabalho mais lindo do meu amigo Herbert Fernandes. Lá de Minas Gerais. Ele manda pra qualquer lugar do Brasil e até no exterior, viu? Quem tiver interessado, ele manda com todo cuidado, com toda honestidade também, viu? Muito obrigada. Então, ótima aí a passadeira com fundo marrom, tulipas, mostarda e amarelo, tá? É... e a folhinha verde, né? A gente tá lá em Goiânia já. Obrigado, Nelcy. Enquanto isso, lá em Colatina, Espírito Santo, na casa da Arinete. Esse jogo de passadeira, ele saiu aqui de Birité, Minas Gerais, confeccionado por mim, né? E foi ao destino da cidade de Colatina, Espírito Santo, na casa da minha amiga e cliente Arinete, né? Ele é o fundo preto, com as tulipas do tom laranja neon e laranja normal. E a galha verde neon. Fala aí, Arinete. Vamos ver, né? Já chegou lá na casa da Arinete. Vamos ver se ela gostou, o que ela tem pra falar. Olha aí, Eder, que seu tapete. Graças a Deus e a você, tá aqui na minha mão. Eu amei, tá? Parabéns. Já mostrei pra algumas amigas minhas. E acredito que todas elas gostaram. Agora vamos ver, né? Qualquer coisa eu te falo. Obrigada. Que Deus abençoe suas mãos, sua família, sua mãe. E vocês continuam trabalhando nele. Parabéns. Muito obrigado, Arinete. Muito obrigado a todos que gostam do meu trabalho, né? Olha aí como nos barrocos. Tô aqui já confeccionando a segunda peça, né? Do tapete do Flamengo, que vai lá pra Brumenau. Tá? Vou tá gravando esse tapete também. Em seguida aí vamos ver o tapete do Fluminense, que já foi enviado lá pra Itaboraí, tá? O vídeo aula dessa semana, que é o Pai Te Ama, amanhã é o Dia dos Pais. Alguns trabalhos antigos ali, tapete do Flamengo, né? Agora vamos ver mais tapete do Flamengo. Esse foi lá pra Neia, em Campinas, né? A almofada do Flamengo. Em seguida aí eu tô postando alguns trabalhos, gente, ó, do Fluminense. Olha que beleza, né? Esse já foi com etiquetinha. Esse é o da Arinete, né? Agora uma sessão de tulipas aí pra vocês verem, ó. Né? Então, espalhado aí meus trabalhos pra todo o Brasil, né? Nunca tive problema com entrega, graças a Deus. Olha aí, que lindo esse aí. Que bacana, festival de tulipas aí pra vocês. Tá saindo muito, né? Olha aí a tulipa, o fundo cru. Esse joguinho aí tem um passo a passo, ó, no meu canal do Florzinha, tá? Vai lá pra Brumenau. Olha o tapete aí do Frajola, tem um passo a passo também. Meu trabalho chegou lá pro Samuel, lá em Fortaleza, né? Um mimo que eu fiz pra ele, pra agradecer por tudo. Olha o tapete que acabou indo e voltando. Eu sorteei ele ontem no Face. Aí tá mais um trabalho do Fluminense, né? E agora estamos finalizando em Amônica, que também foi pra Goiânia. E aí tá, gente. O meu contato, quem precisar, pode me chamar, tá? Deus abençoe muito sempre.